Eu devo-lhe confessar que fiquei muito impressionado com o que vi na Turquia, porque eu nunca tinha visto um cenário de tão grande devastação como aquele que presenciei. Na realidade, a fúria da natureza é inimaginável. E embora eu tenha estado já em vários teatros de guerra e de destruição pela guerra, como por exemplo na Ucrânia, na realidade a destruição na Turquia é muito pior. E o sofrimento das pessoas que perderam tudo, as suas casas desapareceram em 60 segundos de um tremor de terra, o sofrimento das pessoas é enorme. E portanto há a necessidade não só de apoiar com assistência humanitária as pessoas que foram atingidas pelo terremoto, mas também de começar a reconstrução de cidades inteiras que foram arrasadas. Neste momento o financiamento da comunidade internacional é muito insuficiente. Estamos a falar de um apelo ao financiamento das Nações Unidas que está correspondido ao nível de 10%. As operações da OIM até estão ligeiramente acima disso, estão na ordem dos 30%, mas as necessidades no terreno são enormes e vai ser necessário continuar a insistir para que os países doadores se possam mobilizar para apoiar tanto a Turquia como a Síria na assistência às pessoas afetadas e na própria reconstrução do país. Ainda não se esqueça de fazer um apoiar tanto a Turquia como 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 a Turqu